E pra você que estava ansioso por essa análise, chegou o dia! Hoje a gente vai fazer a análise completa! Vou apresentar pra vocês aí ó, as especificações técnicas, todos os testes que eu fiz, inclusive de bateria e vou apresentar os botões de comando desta linda caixa de som que é a lançamento da JBL, nada mais nada menos do que a Paribox 110 E pra você saber tudo o que ela tem a oferecer e os testes que eu fiz, eu te convido a ficar até o final Uma coisa é certa galera, essa caixa de som ela é maravilhosa! Além de muito bonita, tem uma qualidade sonora assim que é espetacular que deixa qualquer um de queixo caído Cada pessoa que vem aqui no meu estúdio, que as vezes vem procurar um produto pra poder comprar ou então pra mim poder apresentar, tirar dúvidas Quando eu mostro galera, essa caixa de som, a pessoa fica de queixo caído Mas também, ela é muito charmosa, ela é muito bonita Os efeitos de LED dela, com a diferença da 100, a Paribox 100 pra essa daqui 110 Ela tem as luzes de LED aqui nos twitters e essas maiores aqui que fica no woofer, elas emendam Então dá um charme a mais, realmente ela fica muito bonita É óbvio que pode ser que não vai agradar a todos, nem todo mundo gosta dessas luzes de LED Mas eu particularmente gostei pra caramba, achei muito bonito, deu um charme a mais E olha, todo mundo que eu mostro essa caixa de som fica encantado de tão bonita e charmosa que ela é Galera, ela também é bem potente Segundo a JBL, ela tem 160 watts de potência RMS Mas no decorrer do vídeo aí eu vou falando mais sobre a qualidade sonora e sobre a potência Agora eu vou apresentar pra vocês as funções e os botões de comando deste modelo Algumas funções ficam aqui na parte de cima e tem outras aqui na parte de trás Vem comigo Começando com as dimensões da caixa galera Segundo a JBL, ela tem a largura de 29,5mm Ela tem a altura de 56,8mm E a profundidade de 30mm Vale lembrar galera que este modelo, ela vem com os pés Tanto aqui na parte de cima e aqui na parte de baixo Caso você queira utilizar ela deitada E se quiser utilizar ela em pé, também tem como Pois ela tem os pezinhos emborrachados aqui na parte de baixo Já apresentando aqui a parte galera, olha só Ela vem com essa tampa em plástico Protegendo o lugar aqui, se caso você quiser colocar ela suspensa no ar Você pode colocar um tripé ou então um pedestal Da melhor forma que você achar aí Então tem como você utilizar ela suspensa também Bem, temos aqui a parte de cima Onde você pode colocar o seu smartphone ou tablet de até 10 polegadas Eu tenho um tablet aqui, eu fiz o teste Ele vai caber aqui galera, mas você tem que colocar em pé Se for colocar deitado ele não vai caber E smartphone, qualquer um provavelmente vai caber aqui dentro Se você quiser colocar ele deitado ou em pé, tanto faz Tem um encaixe muito bacana e bem fixo Já aqui na parte de baixo galera, temos o botão liga e desliga É muito simples, deu um toque e você liga Deu outro toque e você desliga Abaixo do botão liga e desliga Temos aqui ó, o controle da bateria Se ela estiver descarregando as luzes, a luz aqui de dentro Ela vai acender né, vai ficar acesa Quando ela estiver quase desligando e acabando a bateria Ela vai se apagando, indicando aí pra você colocar ela na tomada E recarregar a bateria novamente Temos o botão aqui ó, pra você conectar o bluetooth do smartphone E aqui a função Bass Bust Onde você reforça os graves da caixa de som Caso você goste dessa função Quando ela está com a luz aqui ó, acesa ao máximo É porque ela está na função Bass Bust mais forte Ela tem o desliga né, o normal E tem o, um pouquinho mais, um pouquinho mais de reforço de grave Que é um, as luzes de LED aqui um pouco mais apagadinha Se você clica novamente, ela fica mais acesa e reforça ainda mais os graves Então, digamos que são dois equalizadores Aqui ao lado galera, é pra você alternar as luzes de LED da caixa Vou mostrar aqui pra vocês Olha só, como que fica bonita E ali você vai girando, olha aí Aparece as outras cores, os efeitos de piscar e aí ó Olha só que sensacional E se caso você quiser desligar, você clica Ele é, esse botão aí, ele é girável E ao mesmo tempo, ele dá pra você clicar Que é pra você ligar e desligar as luzes de LED Já esse outro, é pra você aumentar e diminuir o volume da caixa de som E no meio também, é um botão onde você clica, dá play e pause na música Olha só, dei play e dei pause Outro detalhe muito bacana também Que assim que você aumenta e diminui o volume da caixa de som Olha só, você aumentou Vou aumentar aqui, olha lá Aparece essas luzes de LED aqui Encheu completamente, pra você saber que ela está no volume máximo Se você quiser diminuir, olha só os efeitos que bacana Muito legal Então aumentando e diminuindo o volume Você consegue acompanhar também aqui ó Nas luzes de LED da caixa Agora passando aqui para a parte de trás pessoal Aqui tem algumas funções também Ela fica bem vedada por conta da certificação contra água Que é a IPX4, contra respingos de água E ela fica bem vedada aqui galera É impressionante, ela é fácil pra você estar tirando É claro que ela não vai sair por si só Mas o bom é que ela encaixa e desencaixa Muito simples, sem você precisar fazer muita força E dentro desse espaço temos aqui ó Algumas funções Sendo elas uma entrada P10 para utilizar microfone E aqui temos o controle de ganho do microfone Para você aumentar e diminuir E aqui é outra entrada P10 galera Para utilizar instrumentos musicais Violão, guitarra, teclado Desde que seja aqui ó A entrada P10 e também tem o controle Independente aí ó Do volume da caixa de som Controle de ganho para aumentar e diminuir o volume Temos uma entrada auxiliar No tipo P2 E uma saída auxiliar no tipo P2 Temos uma entrada USB E aqui essa entrada USB Dá para você recarregar a sua bateria Na função Powerbank Só conectar o seu cabo E conectar no smartphone Que aí ela vai pegar uma carguinha E aqui ao lado galera É a função TWS Que dá para você utilizar Essa caixa de som E conectar com outra Fazendo aí aquele famoso TWS A função Party Bust Da JBL Um pouco mais abaixo Temos aqui ó Uma saída de ar E aqui ao lado Temos o lugar onde você coloca O cabo para recarregar a bateria E também fica bem vedada Por conta da certificação Contra água Que é respingos de água IPX4 Galera Aqui onde você coloca as mãos Tanto aqui na parte de baixo Quanto aqui na parte de cima Ela é emborrachada na cor laranja Onde dá um destaque a mais né E fica bem fofinho mesmo Digamos assim Que bem confortável Para não machucar a sua mão E você não pegar Nesse plástico duro diretamente Pois essa caixa de som Pesa mais de 10 kg Centro exato aí ó 10 kg 840 gramas E para fechar Essa caixa de som Tem dois woofers De 154,6 mm Sendo ele 5,25 polegadas E ela conta com dois tweeters De 2,25 polegadas Segundo a JBL Ela entrega 160 watts de potência RMS Sendo aí a resposta de frequência De 45 Hz por 20kHz E 80 dB O formato de arquivo Se você for utilizar um pendrive É o MP3 WMA E o WAV Conhecendo aí as principais características E funções da Panebox 110 Chegou a hora de fazer o teste de áudio Como de costume aqui do canal Primeiramente estará em 50% do volume E depois vou aumentar para 100% E no decorrer do teste aí Eu aconselho que utilize fones de ouvido Para você melhor fazer a análise E também galera No decorrer Eu vou ativar a função Bass Burst Para você ver o reforço de grave A diferença que dá Quando ele está desligado Quando está ativado no modo 1 E no modo 2 Do Bass Burst O reforço de grave Beleza? Então curte o som aí O que é isso? Ativar a função Bass Burst Ativar a função Bass Burst Ativar a função Bass Burst 2 Tivar a função Bass Burst Ativar a função Bass Burst A Speaking Governance It's murder I killed it, it's murder Go crazy, berserker 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 Go crazy, berserker I killed it, it's murder Go crazy, berserker I killed it, it's murder É pessoal, aqui temos uma caixa de som Eu arrisco dizer pra vocês que é de outro mundo, sinceramente De tão top que essa caixa é, galera Além de muito bonita, entrega uma qualidade sonora incrível Graves muito top Principalmente na hora que você ativa a função Best Bust 2, pra quem gosta de graves mesmo O som fica bem encorpado As frequências médias e agudas, eu acho que deram pra vocês perceberem Ela dá uma caída e dá um reforço a mais nos graves A intenção da caixa realmente é essa E a função é sensacional, funciona muito bem Pra quem não gosta tanto de grave Galera, até porque ela tem uns graves incríveis Mesmo com a função Best Bust ativada Então, se você não gosta daquele grave Assim, e um som muito profundo Que nem só de graves vive a caixa de som É claro que ela tem os médios e agudos muito bem controlados Os agudos dela são tão limpos, bem claros Sem distorcer no volume máximo Por mais que ela seja muito potente Como vocês viram aí Ela quando está no volume máximo Você custa ficar próximo dela E isso até, digamos que prejudicia a saúde Então, ela é muito potente E ela no volume máximo, ela não distorce O som é muito limpo O som é muito agradável de se escutar O Best Bust no nível 1 Como eu fui apresentando pra vocês aí Eu achei que ficou legal Ficou um som mais equilibrado Assim, mais gostoso de todos Porque não abaixa tanto as frequências agudas E dá um pouquinho mais de reforço no grave Eu gostei mais na função 1 Mas o legal é que te dá uma opção a mais Por ter a opção 2 Pra quem gosta ainda mais de graves Aí o som fica mais encorpado E mais assim que, digamos que Também gostoso Dependendo do estilo de música que você vai escutar Mas eu gostei mais da Best Bust 1 A opção 1 de reforço de grave Mas galera, a caixa de som é muito top Muito, mas muito bonita Eu acho que é até difícil achar uma pessoa aí Que fala, nossa, ela é muito feia Ah, não gostei O design dela é estranho É uma caixa de som que, digamos que completa, né Só faltou aquela função Pular de pastas Que eu acho que não custa nada as marcas Colocar essa função Até porque, como ela tem a entrada USB Para utilizar a pendrive Então tem gente que armazenam música Separadamente por pastas Pra você não ter que avançar música por música Até chegar na próxima pasta Mas o legal, galera É que ela tem duas entradas P10 Função TWS Controle do microfone Ou do instrumento musical Independente do volume da caixa As luzes de LED, como eu mencionei Pra quem não gosta Tem como estar desligando Outro detalhe muito bacana É que tem um aplicativo Que dá pra você estar conectando Com a caixa Que é o aplicativo PartyBox E aí você controla ela à distância Como se fosse um controle remoto Ativando a função Best 1 Best 2 Ou então desativando Aumentando e diminuindo o volume Play e pause Avançando e voltando A música anterior Outro detalhe bacana, galera É que através daqui Ele tem uns efeitos de DJ Que no decorrer da música Se você quiser Vou só apresentar aqui Pra vocês rapidamente Mas aqui eu tenho que desativar Olha só Vou deixar aqui no volume mínimo Olha só E aqui tem os efeitos De buzina De palmas Olha só Uns efeitos diferentes Olha aí Tem outro aqui Olha que legal De cachorro latino De like Deslike Ready Então tem uns efeitos De DJ bacana Que dependendo aí Na sua festinha Que você estiver escutando As suas músicas Se quiser dar uma animada É uns efeitos de DJ básico E através daqui Você consegue acompanhar A porcentagem da bateria Como está mostrando aqui Está em 57% do volume Outro detalhe bacana Que através daqui Tem a função karaokê A função TWS também Que dá pra ativar por aqui E as luzes de LED Onde você alterna O misturar Os efeitos lá Que ela fica piscando Olha aí Olha lá O flash O rock O flow Enfim Ou então se você quiser Alternar as cores Ou então piscar Diferente Olha lá Você consegue Alternar tudo Pelo aplicativo Então é muito prático E fácil Então definir as cores Se você quer que pisca Somente no woofer Ou nos twitters Isso tudo pelo aplicativo Mais um ponto Super positivo E pra fechar galera No quesito Bateria Segunda JBL Ela tem a duração De 12 horas Eu não achei Em nenhum site Eu tentei procurar Quantos miliamperes De bateria Que ela tem a oferecer Eu só consegui Achar a duração E é o seguinte Nos testes que eu fiz Eu fiz em dois tipos Sendo eles em 100% E com ele Em 50% E todos esses testes Eu fiz com ele Ligado às luzes de LED É claro que Como eu sempre falo Se você for utilizar Com ela Com as caixas de som Que tem luz de LED Com ela ligada É claro que a bateria Vai cair um pouco mais Mas é o seguinte Em 50% do volume Galera Ela atingiu A marca de 10 horas E 47 minutos Isso com os LEDs Ligado E em 50% Do volume Não chegou às 12 horas Como prometido Mas Essa é uma média Que eu passo pra vocês Por conta dos testes Que eu faço Nos testes de áudio Que eu vou utilizando Vários estilos de música As músicas com os graves Muito pesado E dependendo Do estilo de música Que você escuta Influencia também Na duração da bateria Então No decorrer dos testes Que eu fui fazendo Eu coloco músicas Com muito agudo Tipos de músicas Diferentes Entre pop Rock Jazz Sertanejo Um pouco de funk Pra poder apreciar E saber a qualidade Sonora de fato Que ela tem a oferecer Então galera Ela chegou nessa marca Em 50% do volume Não chegou às 12 horas Mas é por conta Dos estilos de música Que eu vou utilizando Os graves Agudos Enfim Então isso tudo Influencia E também estava Com os LEDs Ligado Agora outro detalhe Já em 100% Do volume Eu achei muito bacana Ela teve a duração De 4 horas E 33 minutos Em 100% Do volume E com os LEDs Ligado Então No decorrer Eu também fui alternando Músicas com muito grave Muito agudo Só que em 50% Eu inicio os testes Ali De mais graves Em 50% Pra ver também Se ela vai reagir bem Com Ela em 50% E com os graves Super fortes Mais profundos Então Essa foi a média Que eu consigo passar Pra vocês Em 50% Do volume E em 100% E pra fechar É o preço Desta caixa de som Eu paguei Na data de lançamento No site oficial Da JBL 2.503 reais Utilizando o cupom Bem-vindo JBL Hoje eu acho Que ela não está Por esse preço Se você for utilizar O cupom Ela deve chegar Ali por volta De 2.600 reais E pode ser Que você consiga Encontrar Um pouco mais barato Por conta Das lojas Dos revendedores As promoções Relâmpago Isso tudo influencia O cupom de desconto Que você for utilizar De alguma loja Que estiver vendendo Cashback Enfim São vários fatores Que você consegue Comprar ela Por um preço Se você for um pouquinho Esperto E manjar um pouco Você consegue Comprar ela Por volta De 2.400 A 3.099 reais Dependendo do vendedor E a loja Galera É uma caixa de som Muito top Que eu super recomendo Principalmente Para aqueles Que são bem exigentes E quer um produto De qualidade O preço é alto Está um pouco Fora da realidade Do público brasileiro Muitas pessoas Sonham em ter Uma JBL Por conta do seu preço Tem caixas de som Da JBL Que eu falo para você Eu recomendo Para caramba Pois entrega Uma ótima qualidade sonora E é sensacional Agora tem outras Que eu já fiz análise Que eu nem recomendo tantos Mas essa daqui Galera Se você quer um som De qualidade Quer investir um pouco Para você ficar Ultra mega feliz Junta um pouquinho De dinheiro E pegue a Partybox 110 Isso é óbvio Que nem todo mundo Tem coragem De pagar isso tudo E nem todo mundo É exigente E quer um som De alta qualidade Tem gente ali Que comprando um Somzinho ali De 200 reais Vai ficar super satisfeito É claro Vai depender De cada um Mas Se você quer um som De qualidade Eu super recomendo A Partybox É um som Que eu falo para vocês De outro mundo E é de extrema Qualidade Fique ligado Que em breve Estarei postando O teste dela De áudio ao ar livre Para vocês terem noção Um pouco mais Da potência E da qualidade sonora Que ela tem a oferecer Nas áreas externas Eu gosto de fazer Esse teste também Para vocês ficarem por dentro E analisar ainda mais A qualidade sonora Que ela tem a oferecer Em breve vou fazer A comparação Olha só Com a A Bass Pro Go Que tem graves Incríveis É uma caixa de som Bacana No quesito qualidade sonora Mas peca em outros quesitos E ali temos a Bombox 2 Da JBL Também Que é um dos Melhores custos Benefício Que eu super recomendo Também Então em breve Farei esses comparativos E também em breve Bombox Primeiras impressões Da JBL Party Go Party Box On The Go Eu sempre erro O nome dessa cara Em breve farei a análise Desse modelo também E fazer o comparativo Com a Party Box 110 Beleza? Se você não é inscrito No canal Peço para vocês Uma força Se inscreva Me ajuda Para o canal Continuar crescendo Da forma que está Deixando o like Também ajuda muito No engajamento Do vídeo Para que venha Atingir mais pessoas Para quem quiser Estar adquirindo A caixa de som O link para a compra Estará na descrição Do vídeo Se inscrevendo no canal Não custa nada É totalmente de graça E me ajuda Para caramba Beleza? Então é isso galera Obrigado por ter ficado Até agora Siga o canal Nas redes sociais No Instagram Facebook TikTok E Twitter Um abraço E nos encontramos No próximo vídeo No próximo vídeo